Vamos visitar um F-Type Situação do restaurante Deve ter essas visões e sonhos em relação à história do Porsche, não é? Em específico E hoje temos uma coisa muito interessante para fazer Então Manoel, o que é que contas? O que é que tens feito? Estava-me a sentir mal Para quem não sabe, quando nós fomos para Tenerife Já estive ali a dar mil e uma voltas e não consigo... É velha cá E foi sem dúvida das relações mais adultas Que era de um professor que foi para uma praia de nudismo Leiam livros que faz bem a cabeça Como é que é, meus docs? Sejam bem-vindos a mais um vlog Bom dia, estamos aqui Eu digo sempre nesta belíssima casa Hoje vou ter que ir almoçar fora Portanto os rapazes vão ter que almoçar Sozinhos Mas é rápido, vou só fazer um almoço ali em Lisboa Rápido, com um amigo E depois vamos voltar E hoje temos uma coisa muito interessante para fazer Vamos visitar um F-Type Calma, não é para comprar já em princípio Mas pronto, é um carro que me chamou a atenção Já tenho andado a falar dele há algum tempo Já agora, ontem lançámos o TikTok da Francesinha Para quem não me segue no TikTok pode seguir aqui Oxe, vamos fazer uma p*** de uma Francesinha Agora fiquei na dúvida O que é que é uma Francesinha? Como é que se faz? Aqui é basicamente a droga que mais circula no Porto Ah, interessante Agora vais picar uma badia choradeira Ei, tu és acrobata? Agora vais pegar a gaja mais rugada da tua escola Temperatura Quente que f*** de Agora vais meter lubrificando tal benzo lá para dentro Com licença Ai Patrícia Meu Deus Patrícia, tu és muito gostoso E é isso, havia mais uma coisa que eu tinha para fazer mas acho que é assim Queria gravar um Rei do Colombo Obrigatoriedade E aproveitamos fazemos isso É isso mesmo Então é isso rapazes, fiquem a ver o vlog Até ao fim Máxima retenção Vamos embora Ok rapazes, já estamos aqui no carro Estamos a caminho então do almoço Queria aproveitar para falar com vocês f***... Entretanto Situação do restaurante, também O restaurante está a andar Está a fazer as obras Está a continuar a estar a acabar para abrirmos as portas Dentro de 3 semanas 3 semanas, 1 mês, no máximo Também estou muito ansioso pela abertura do restaurante Quero tanto, mas tanto Estão a ver quando pensam em criar algo ou construir alguma coisa E... têm uma boa visões dessa coisa a funcionar repercussões dessa coisa a entrar em ação. Eu estou a ter essas visões e sonhos, até sonho com isso, há meses. Quero tanto abrir as portas e ver lá tanta gente a ir lá comer e ter gosto em ir lá, de famílias, jovens, tudo. Quero mesmo ver aquilo a funcionar e quero me sentir realizado nesse aspecto e espero que corra mesmo tudo bem. Como é óbvio, é o meu primeiro restaurante. Eu não sou nenhum guru da restauração, mas queria mesmo que saísse bem e que funcionasse. A comida é boa, isso é garantido, isso eu vou garantir que a comida é boa para c******. Isso não se preocupem. Espero que todas as outras coisas proporcionem ao restaurante um bom funcionamento e sucesso para se abrir mais um perto das grandes cidades, que é essa a minha ambição, conseguir pôr o restaurante depois em Lisboa, ou pôr o restaurante no Porto, ou pôr o restaurante... É pá, acho que era regra abrir um enlamego para chegar o dia. Abrir um na minha terra natal era um sonho também. E é isso, e em relação à história dos carros e do Porsche, não é, em específico, também é um negócio que eu estou a gostar cada vez mais. Como vocês sabem, o Blanco também gosta de carros e faz vídeos sobre os carros que compra, aqueles vídeos engraçados que vocês vêm no TikTok. E eu também estou cada vez a interessar-me mais e já estou a olhar também para outro. É para comprar, para tentar revender, que é o caso do F-Type que vamos ver hoje. Por isso é. Esmaguem o botão do like, só por favor. Vamos embora para este almoço, reunião, encontro de negócios. Vamos embora. Bem rapazes, estamos aqui a chegar a casa já. Vou aqui buscar os rapazes para irmos ver então o Jaguar. Tenho só que ir mijar muito rápido que eu estou mesmo aflito para mijar. F***, foi muito tempo a ser mesmo, já. Já estamos aí com a batilha toda. Boa tarde. Vamos ver esse carro agora. Estamos aí para Lisboa, estou farto de fazer piscinas hoje. Vamos agora fazer as últimas piscinas do dia. Vamos até Lisboa para irmos ver o Jaguar. Depois aproveitamos e vamos passar no Colombo. E depois, sim, vamos regressar para casa. E aí rapazes, vamos agora perguntar se é ok filmar e tal, para conhecer a pessoa, que é o Pedro. Bem rapaz, tenho muita pena, mas o dono do Jaguar não deixou filmar. E agora vamos ao Colombo gravar o Rei. E é isso. Transição para o Colombo. Transição. E ainda te lembras de mim? Lembro, lembro. Tu passaste por mim ali? Não foi? Sim. Obrigado. Passa aí, mano. Grande abraço. Obrigado. Eu nunca terei patas com este senhor, que eu nem sei quem é. Deve ser alguma pessoa conhecida. Uma foto. Só foto. Pô, Ramanel, tu parece um robô que tiraram toda a programação que ele tinha. Eu passo de robô também. És de robô agora? E aí, c******. Cigatelha, Manel. F***, Manel. Vou desligar o robô. Pode me trazer a mão de cor da voz. Está variado. Está variado. Está variado. Então, Manel, o que é que contas? O que é que tens feito? Estás a trabalhar? Não estás a trabalhar? Como é que é? Estás a tirar análises, porque estava-me a sentir mal. Vou fazer uma ecografia ao estômago. Eu acho que podia ser uma endoscopia. Aquela história de tu vomitares com a comida. Exatamente. Agora já não ando. Para quem não sabe, quando nós fomos para Tenerife e ele veio o Manel connosco, aquilo era bufê, era tudo incluído, ou seja, ele comia à vontade. Só que vomitava todos os dias a comida que comia. Pronto, eu disse-lhe que ele tinha que ver isso. Era mais uma endoscopia, mas ali o meu amigo doutor diz que ecografia também vê. Já terei uma endoscopia há 40 anos atrás. Não há de ser nada, não há de ser nada. Estive lá, quase 14 horas. Ia com c******. 14 horas num hospital para ser atendido. Como é que é? Tudo bem? Tudo a andar? Quer tirar uma cota com ele? Tira uma cota. Não é preciso, não é preciso. Eu lhe agradeço. Tirei a carta hoje, mandei mensagem. Já tiraste. Parabéns. Parabéns, meu. Foi à segunda. Parabéns. Foi à segunda. Este também gosta de ver as tuas coisas. Ah é? Estás a seguir o que? O Youtube? Mama tudo. Também o Insta. Eu vejo mais até o que metes no Insta. E até quem me apresentou foi aqui o Cota Manel. Pois, o Manel está sempre a trabalhar na promoção. Claro, claro. Ele é o melhor RP que podias ter. Memo, memo, eu sei. Já entrou para a Universidade Católica. Espera em que? Tem Psicologia. É a minha área. Oh Manel, a tua área são todas, meu. Tu és de todas as áreas. Não, mais barra. A minha área que eu tenho melhor é da minha massa ocefálica. Do quê, mano? Massa ocefálica. Sabes o que é isso? De tua massa ocefálica? Ocefálica. É para a porta-me os dentes, não é? Sem dentes é mentira, já aposto. A minha área é mais Psicologia. Porquê? Porque eu toda a minha vida lidei com o público. E estou habituado a estudar. Eu estudo, já estudei a tua. Mas sabes que a Psicologia tem muito mais do que se lhe diga, do que análise superficial. Exato. Tens mesmo que estudar certos padrões de comportamento e perceber o que é que as pessoas podem ter ou não de mal. Eu às vezes basta estar a falar com uma pessoa um, dois dias, eu estudo logo. Sim, sim. E sei logo o que é que a pessoa quer, o que é que ela é. Sim senhor. Sim senhor. E aí rapaz, já estamos aqui no Colombo. Vamos então agora filmar o vídeo do Rei do Colombo. E aí vou aproveitar se calhar também para levar um trackpad e um teclado para o Mac. Porque o teclado que eu estou a usar, já estive ali a dar mil e uma voltas e não consigo escrever o arroba. Já estive a ver manuais, já estive a ver no site do teclado, já estive a ver do outro lado. Não há maneira de escrever o arroba e aquilo é boda chato. Vamos ver as opções que há. E há de ilusão no preço. Nunca comprei acessórios para o Mac. É boda caro. Um trackpad de 170 paus. Pecado de metal, como estavas a dizer. Teclado de 170 paus. Meu Deus. Bem rapazes, chegámos a casa. Vamos agora fazer o unboxing do teclado e do trackpad. Vamos para funcionar para vocês verem, vocês gostam de unboxings. Toda a gente do YouTube gosta de unboxings. Chorote Nuna Agonia. Ganda gajo. Grande abraço para ele. Porque ele mencionou-me num vídeo em que ele estava a falar sobre a dificuldade que é viver do YouTube, viver da criação de conteúdo. E foi sem dúvida das reflexões mais adultas e mais imparciais que ele fez. E gostei mesmo muito desse vídeo. Um grande abraço para ti Nuno. Sei que vês os vídeos, eu também vejo os teus. E é isso, obrigado pela força. Entretanto, vamos andando para casa. Rapazes, vejam só. O Blanco ficou o mesmo colado no livro que eu lhe aconselhei. Eu nunca li livros. E agora estou... Ah, mas esta imagem não pode aparecer. É um gajo nu. Mas esse livro é muito bom, olha. Tudo o que pensares, pensa ao contrário. Tem uma história aqui que eu gostei muito, que era de um professor que foi para uma praia de nudismo e umas alunas dele apareceram lá. E ele, em vez de tapar as partes íntimas dele, ele tapou a cara. Tudo o que pensares, pensa ao contrário. Ou seja, ao tapar a cara, ele não comprometeu a sua identidade. Elas nunca podiam dizer que era o professor delas. Então, ao pensar ao contrário, ele teve a melhor solução. Mostrou os colhões, não a cara. Leiam livros que faz bem a cabeça. Rapazes, vamos lá fazer aqui o unboxing. Temos um trackpad e temos... Que estranho. O Gonzalo entrou tipo assim. Bora lá, vamos abrir primeiro o trackpad. Dias dentro da Arizona. Cheira bem. Vamos ver aqui o Magic Keyboard. Este keyboard da Apple já tem o Touch ID incorporado. Isso aí é top. Que é muito fixe, é. É isso, eu tive essas unhas. Já cortei, rapazes, cortei as unhas. A pedido de muitas famílias. Mas elas estavam limpas. Eu vi um gajo que disse, corta as unhas, que nojo. Mas as minhas unhas estavam limpas, meu. Tome bem. Tenho que ir buscar o X-O. Espera, não te preocupes, eu tenho esta missão under control. Tens que ir buscar aqui o X-Chato. Descaste a caixa. Este foi o unboxing. O que queres? Não dou. Ok. Chegamos ao final de mais um vlog meus amigos. Hoje pode ser feriado, mas amanhã já aula. Espero que tenham gostado deste vlog, deixem um like, comentem e subscrevam aos notificações e fiquem vivos para o próximo... Seus cães! Seus cães!